E os preparativos para a coroação do rei Charles III continuam no Reino Unido. Um dos pontos mais importantes dos eventos do próximo sábado será a segurança. Para isso, 29 mil policiais estarão trabalhando para garantir que tudo corra como esperado. Os detalhes sobre essa operação de segurança vem direto de Londres com Américo Martins. A polícia de Londres montou uma das maiores operações de sua história para manter a segurança durante a coroação do rei Charles III. A Scotland Yard está pensando até em usar reconhecimento facial ao vivo para identificar pessoas procuradas. A decisão sobre o uso da tecnologia pode nem ser anunciada formalmente ao público. Com a cidade lotada de gente que veio de todas as partes do Reino Unido e do exterior, as precauções já estão sendo tomadas. A segurança aqui na cidade de Londres já aumentou muito. Com muitas ruas perto do Palácio de Buckingham, como essa daqui, fechadas. Vocês veem muitos policiais já trabalhando. Durante essa semana, 29 mil policiais vão ser utilizados na segurança da cidade. E no dia da coroação, pelo menos 10 mil policiais, sem contar os militares e os serviços secretos britânicos. A região onde ficam o Palácio de Buckingham e também a abadia de Westminster, onde Charles III será coroado, já é a parte mais vigiada do país. A polícia vai utilizar milhares de câmeras para monitorar o público. O vice-comissário de polícia, Ade Adelecan, responsável pelo policiamento ostensivo, disse à CNN Brasil que as autoridades estão alertas para todas as situações. Mas eu estou absolutamente claro sobre isso, minha organização é clara, e as equipes de comandos são claras, que os nossos níveis de tolerância, para qualquer um que pensa em desprender isso, são extremamente baixos. E eles vão ser feitos com uma intervenção muito rápida de nós, se a sua intenção é desprender isso. Então, nós estamos absolutamente claros sobre isso. Nós queremos que todos possam ter uma grande celebração e garantir que todos gostem, realmente gostem, a celebração de coronavírus. Então, esse é o nosso objetivo. Para completar, a polícia vai espalhar muitos agentes à paisana pelo público, alguns deles treinados especialmente para antecipar o comportamento de pessoas que possam querer tumultuar os eventos. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Nosso correspondente Américo Martins também conversou com o cônsul-geral do Reino Unido, no Rio, sobre a coroação e a presença do presidente Lula naquela cerimônia. Vamos ver. A coroação vai ter alguns pontos interessantes sobre diversidade. Diversidade religiosa, diversidade da população. Isso mostra que tipo de mensagem vinda do rei? Então, o rei sempre foi interessado nessa pauta de diversidade, desde a infância. E o Reino Unido, claro, durante a vida do rei, mudou bastante. Agora tem bastante mais pessoas de diferentes partes do mundo. A gente tem nas ruas de Londres, pessoas falando centros de idiomas. Então, isso vai ser uma possibilidade, uma oportunidade de expressar a diversidade do Reino Unido. Um dos representantes que vem para cá, obviamente, é o presidente Lula. Você é o cônsul do Reino Unido no Rio de Janeiro. Qual é a importância dessa visita na relação bilateral? Acho que é bastante importante para a gente. Sabe, foi em 2009 que o rei visitou o Brasil, a última vez. E essa vez o presidente Lula está indo para Londres, para participar na coroação, para encontrar com o primeiro-ministro e para discutir sobre temas como mudança climática, sobre a guerra na Ucrânia, sobre a pauta bilateral. Coisas que são interessantes, tanto para o Brasil quanto para o Reino Unido, como países com valores em comum. Coisas que são interessantes, tanto para o Brasil quanto para o Brasil quanto para o Brasil quanto para o Brasil.